Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Saiba Plus. Eu sou o Eduardo, apresentador do canal, e hoje no vídeo a gente vai aprender sobre configuração manual. Pessoal, muitas pessoas estão reclamando que a TV fica com oscilação de imagem, certo? A TV fica com oscilação de imagem porque ela tem um sensor automático para configurar a imagem sozinha. Então, o que a gente vai fazer para mudar isso? A gente vai configurar tudo manualmente e desligar tudo que é automático, certo? Quer saber como faz isso? Então, para fazer isso, pessoal, é na configuração de imagem mesmo. Então, é só você clicar nesta engrenagem aqui, ok? Abriu ali a configuração de imagem, você pode escolher qualquer uma. Aqui a gente está em padrão, certo? Então, a gente vai escolher aqui luz de fundo 50, saturação 50, ajuste de brilho, luz de fundo 50, contraste 50, nível de preto 50. Aqui que está o porém, pessoal. Isto aqui é uma configuração automática, então, lógico que ela vai sofrer oscilações. Então, você vai colocar desligado. Esticar a imagem também é uma oscilação da imagem, vai deixar desligado. Brilho dinâmico, vai deixar desligado. Contraste local, vai deixar desligado. E gama, a gente vai deixar no zero. Por que eu desliguei todos esses aqui? São todas configurações automáticas da TV. O que quer dizer isso? Que a TV vai processar as imagens e vai deixar a configuração que ela achar melhor. Por isso que oscila. Às vezes a imagem está mais clara, às vezes está mais escura. Então, se você desligar esses modos aqui, ela sempre vai ficar da forma que você programou ali na luz de fundo, no contraste e no nível de preto. Sempre vai ficar daquela forma. Agora, chegando em cor, a mesma coisa. Cor dinâmica também é uma que oscila. Só que ela vai oscilar a cor. Então, a gente pode desligar também. E vai prevalecer aqui na saturação 50%. Matiz 50%. Temperatura da cor normal. Cor dinâmica desligada. Nitidez. Vamos aumentar aqui para 50%. Redução de ruído desligado. MPEG. E redução de ruídos normal também. Desligado. Ajuste de movimento desligado. Só voltar uma vez. Ajuste de tela. Formato automático desligado. Modo de tela sempre 16x9. E imagem cortada desligada. Então, formato automático desligado. Modo de tela 16x9. Imagem cortada desligada. Em aplicar a todos os modos essa fonte de imagem. Às vezes ela está aqui na fonte só atual. Vai clicar aqui para todas as fontes. Para todas as fontes que você assistir, ficar com essa mesma configuração. Então, eu fiz um extraordinário.